Não é novidade que estamos vivendo uma era de grandes novidades e enormes transformações no jeito de trabalhar e de fazer RH. Novos cargos e profissões surgindo, inteligência artificial cada vez mais presente, trabalho híbrido, semana de quatro dias, só para mencionar algumas dessas novidades. Mas dentre todas essas novidades, quais de fato devem afetar o RH e o quanto isso deve acontecer na prática em 2024? Bom, para te ajudar a entender melhor isso, nesse episódio super especial do Gestão de Pessoas, o podcast semanal que traz os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, nós vamos analisar e debater as cinco grandes tendências de RH de 2024, segundo a Gartner. Uma pesquisa dessa instituição com mais de 500 redes de RH em 40 países diferentes, sobre os desafios e prioridades do ano seguinte. E para isso, nós temos a honra de receber mais uma vez aqui no programa, eu vou dizer aqui ao vivo, eu vou me complicar, mas é a nossa convidada mais especial aqui, porque a pessoa que tem mais aparição aqui é o quarto episódio com a Patrícia, que é a Patrícia Bobato, diretora de Pessoas, Comunicação e Sustentabilidade da Tigre, maior empresa de tubos e conexões do país. Como é que você está, Pathy? Tudo bom? Tudo bem, Rodrigo? É um prazer estar aqui. Muito legal. Obrigada pelo convite mais uma vez e toda vez que você me convidar, eu vou estar aqui. Então, fica tranquila. Olha, a gente já está pensando em escalar esse convite para você ser âncora aqui do nosso podcast. Ai, ai, vamos lá, vamos lá. Se acontecer, o pessoal que estiver vendo esse episódio vai estar sabendo em primeira mão, hein, Pathy? Muito bom. Mas vamos conversar, né? Vamos lá. Muito bem. Então, se vocês querem entender tudo sobre como que essas tendências vão afetar o dia a dia do RH em 2024, fica por aqui até o final, que a gente vai destrinchar essa pesquisa da Gartner e trazer para vocês exatamente tudo que vocês precisam saber para se preparar bem para 2024. Muito bem. Bom, é sempre uma alegria enorme te receber aqui, né, Pathy? Eu acho que eu sempre falo isso e é verdadeiro, porque você sempre traz muito conhecimento para nós e eu preciso dizer em especial no episódio número 1 do podcast, porque o podcast surgiu com a tua participação, que foi gestão de pessoas em tempos de crise, que foi um conteúdo que a gente fez logo que estourou a pandemia, deu ali, acho que duas semanas da pandemia, bem em seguida, né, estava todo mundo maluco querendo entender como que tinha que atuar, enfim, aquela pressão enorme em todo mundo de, putz, vamos trabalhar home office ou não, e você, naquele episódio, acho que você deu uma contribuição única, assim, de trazer clareza, tranquilidade, né, então eu fico muito feliz de estar te recebendo aqui, viu, Pathy? Não, imagina, eu que fico. Muito obrigada, Rodrigo, acho que é um prazer estar falando para a comunidade da área de pessoas, né, de recursos humanos, a gente sabe o quanto a gente precisa estar atuando próximo ao mercado, e eu acho que esse tipo de programa nos ajuda a isso, assim, então eu fico muito feliz de estar aqui. Obrigada. Maravilha, Pathy. Bom, como no último conteúdo, que foi, na verdade a gente tem, né, está no quarto, então eu vou falar aqui o nome dos episódios e o número, para quem quiser ver mais conteúdos com a Patrícia, poder acessar. Então a gente teve o primeiro, né, que eu já falei, gestão de pessoas em tempos de crise, a gente teve o segundo, que foi o episódio 60, como engajar equipes remotas, super legal, inclusive foi com o Luiz Gaziri junto, foi um painel, o 123, que foi Tendências DRH 2023, né, e agora, né, o 171, eu não vou me arriscar a falar o número, porque o time sempre muda a fila ali, mas o 100 e alguma coisa, o Tendências DRH 2024. Em dois desses, pelo menos, você se apresentou, mas no último, não. Então, para quem não conhece ainda, acho que é legal a gente se apresentar um pouquinho. Claro, vamos lá. Bom, prazer estar aqui, pessoal, muito legal, obrigada, Rodrigo, mais uma vez, por essa oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Bobato, atualmente eu estou como diretora de pessoas, comunicação interna e sustentabilidade aqui do Grupo Tigre, estou há nove anos já na empresa, então estou com uma trajetória, né, importante e trazendo realmente alguns resultados importantes para o grupo. Para quem não conhece a Tigre, queria apresentar também, então é uma empresa brasileira, né, o que nos dá muito orgulho aí, com mais de 80 anos no mercado, ela vem atuando desde os Estados Unidos até a Uruguai, então a gente está em 20, a gente tem 22 unidades, né, por todos esses países, então para a gente é muito legal e a gente está o tempo todo se reinventando. Então quem acha, né, que a Tigre é uma senhora de 80 anos, né, não entende o quanto a gente está crescendo, o quanto a gente está inovando e evoluindo, então isso é muito legal e eu fico muito feliz de estar trazendo as tendências, porque muitas delas a gente está fazendo, então quer dizer que a gente está realmente fazendo a diferença aí, não só para os profissionais, mas para a comunidade, para os nossos clientes, né, que é isso que realmente importa, então muito obrigada. Imagina, Pathy. Inclusive eu preciso te dar parabéns ao vivo aqui, porque vocês ganharam o Great Place to Work como uma das 10 melhores empresas do país para se trabalhar. É isso mesmo, eu estou muito feliz com esse prêmio, era um sonho, né, meu, do Otto, que é o presidente, então a gente, quando entrou na companhia, a gente recebeu esse legado, né, o presidente do conselho falou, ó, eu quero voltar a ter brilho nos olhos, que os profissionais têm um brilho nos olhos, né, então estar na nona colocação, no país, para a gente é muito relevante, é um trabalho de anos, é uma jornada e a gente percebe hoje que cada um ali na Tigre tem esse brilho no olho, de bater no peito e dizer, ah, eu sou tigre, então muito legal, obrigada. Imagina, Pathy. Eu fiquei muito feliz aí por vocês, porque eu vejo mais ou menos de perto um pouco, o trabalho que vocês fazem é realmente muito acima da média, assim, de longe, né. Obrigada, obrigada mesmo. Bom, antes da gente entrar nas cinco tendências em si, né, a Gartner identificou que a maioria dos líderes de RH tem tido que lidar com basicamente quatro problemas, né, Pathy, que são praticamente a base de onde surgiram essas tendências, que é o problema número um, né, então tendo que lidar com uma tensão maior na relação empresa-colaborador, né, fruto da dificuldade do modelo híbrido, do remoto e de todos os dilemas, né, que isso traz na questão de cultura, engajamento, etc. Problema dois, né, estão sofrendo com uma pressão grande por eficiência, devido a esse momento de mundo que a gente vive, geopolítica, economia, né, pós-pandemia. Problema três, né, estão sofrendo mais com o gap de mão de obra disponível versus necessidade, quer dizer, um desalinhamento entre o que está se produzindo de conhecimento no mundo acadêmico com o que de fato está sendo necessário, né, nas empresas. E o quarto problema, estão enfrentando muita dificuldade na hora de lidar e gerir com as tecnologias disruptivas, que a gente sabe que é uma enxurrada de coisas que aparecem e muitas vezes a gente não sabe nem quais usar, nem como usar, né. Então eu queria, para começar, que você comentasse a tua visão sobre esses grandes calos no sapato que estão permeando essas tendências, né, essas agendas, a agenda do RH durante 24 e durante os próximos anos. Então dá um pano de fundo na tua opinião sobre essa questão mais macro, assim, de desafios e prioridades do RH, né. Legal. Acho que primeiro ponto, é muito importante a gente falar que pós-pandemia, né, você trouxe aí o quanto a gente foi conversando na pandemia, no pós, o quanto o RH se tornou importante no negócio. Acho que esse é um primeiro ponto, antes de qualquer calo, é realmente, né, e todo mundo que está nos assistindo aqui, que é da área de pessoas, você fazer essa reflexão do quanto a tua área está contribuindo para o negócio. Acho que a gente precisa, a gente aprendeu na pandemia, então devemos usá-la, continuar dentro desse processo. Acho que esse é um ponto importante. Eu concordo com todos os calos, eu acho que eles são calos mesmo, né, a gente vem num processo complexo hoje em dia, né, as pessoas, para engajar está cada vez mais difícil. Tem uma pesquisa da Great Place to Work também falando um pouco sobre isso, o quanto é difícil que as pessoas estejam engajadas no trabalho, estejam próximas, estejam junto. Então, acho que aqui, a tigre também vem vivendo algumas delas, algumas com mais facilidades, outras menos, mas a gente precisa realmente, e eu acho que esse é um ponto que talvez a pesquisa não traga, que é colocar o humano no centro desse processo. Normalmente, e eu acho que essa é uma tendência importante, que a gente falou até no último episódio, que é de fato ter o ser humano no centro das decisões do nosso negócio. Então, não adianta eu ter uma empresa extremamente tecnológica se eu não estou pensando no ser humano. Mas o meu profissional, ele sabe usar? É importante para ele? Eu trabalho em fábrica, né, então assim, a minha grande população é de fábrica, adianta eu falar para ele usar o celular se o celular dele não é compatível? Faz sentido. Então, o que é melhor para ele? Como é que eu escuto esse profissional? Então, acho que aqui tem um ponto importante de escuta muito próximo. Com relação ao trabalho híbrido, né, a gente continua no trabalho híbrido, a Tigre entende que é importante, não é possível que a gente não tenha aprendido na pandemia com tudo isso. Então, a gente continua, a gente percebe que as coisas continuam andando, que as pessoas estão próximas, né, ou seja, a gente não perdeu essa aderência cultural. Isso para a gente vem acontecendo, então a gente está, a gente acredita nesse modelo de trabalho. A gente tem vários formatos, né, só lembrando. Então, a gente tem fábrica, as pessoas precisam estar na fábrica, é necessário presencial. Então, para isso, um processo de segurança muito bem estabelecido, para que as pessoas se sintam bem onde elas estão trabalhando. Vendas, a mesma situação. Então, como é que eu trago um ambiente que seja importante para as pessoas de vendas ali, que para a gente é fundamental, né, essa função. As pessoas de home office total, então a gente também tem. E as pessoas no híbrido, então estão indo três vezes na semana no escritório, duas vezes elas podem ficar em casa, enfim, onde elas quiserem. A eficiência continua sendo, e para a gente cada vez mais, um ponto importante. Então, a gente está com projetos bem específicos com relação à eficiência, porque de fato é a tendência, né, ou seja, como é que eu faço mais com menos? Como é que eu faço mais trazendo eficiência de fato para a companhia, para que eu possa investir em outros projetos que a gente entende que é importante. Então, isso continua sendo um trabalho nosso. A questão de mão de obra, e aí talvez por sermos Great Place to Work, isso vem nos ajudando no Brasil. Então, Brasil, Bolívia e Paraguai, a gente está entre as dez melhores. Ah, que legal, vou subindo uns outros países. Bolívia, a gente está em quinto lugar, né, então estou muito feliz, a gente ganhou no passado, vai sair agora os próximos rankings, e Paraguai a gente está em décimo. Então, nesses três países é impressionante como o top of mind do cliente, então nós somos top of mind na marca, nós também somos top of mind para os nossos profissionais. Então, isso é super bacana. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente está fazendo todo um trabalho de desenvolvimento ainda lá. Aqui eu percebo uma dificuldade grande de mão de obra. E aí eu acho que tem muito a ver com a pesquisa da Gartner também, porque tem muitas empresas de lá, uma necessidade grande das pessoas se engajarem no trabalho e estarem próximas ao trabalho. Então, aqui a gente está com dificuldade, a gente vem trabalhando cada vez mais. E o último ponto, quando você fala de tecnologias, eu acho que a gente comentou um pouco sobre isso. De fato, acho que aqui eu ainda tenho um trabalho importante a fazer de tecnologia, mas eu sempre gosto de entender o que o profissional quer, antes de começar qualquer tecnologia disruptiva. Às vezes a gente acha que a gente está super bem, fazendo uma coisa muito legal, e o profissional fala, mas eu só queria uma informação. Então, enfim, a gente tem que tomar cuidado com as tecnologias aí. Instala um atendimento ao colaborador todo automatizado com o IA, e no fundo a pessoa, em muitas empresas menores, não é o caso de vocês, que é uma empresa gigante, mas em muitas empresas menores a pessoa só quer ser ouvida, ela só quer tirar dúvidas básicas ali do dia a dia. Então, de fato, acho que isso que você pontuou, Pathy, me faz pensar como, acho que o desafio, nós do RH, a gente já vinha num momento de muito desafio, até a pandemia, devido a essa mudança acelerada de mundo, de tecnologia, de cultura, e aí entra a pandemia, parece que o desafio multiplicou, por dois, por três, e como se não fosse muito, ano passado, em novembro, acho que a gente teve o primeiro deslumbre do que a IA pode entregar para nós, como pessoa física, que é geralmente o prelúdio do uso em escala na pessoa jurídica, que foi o chat GPT. A gente começou a ter uma dimensão do que, de fato, pode acontecer, como que a IA pode, de fato, ajudar a gente. E aí você bate tudo isso no liquidificador, quer dizer, esse momento acelerado de mundo, de tecnologia, com a pandemia, com novos anseios das pessoas em termos de formas de trabalhar, em termos de relação colaborador-empresa. Acho que o contexto do RH ficou muito complexo, acho que esse é um possível contorno sobre o contorno aqui dos problemas que a Gardner identificou desse panorama que você deu. Mas vamos entrar, então, fazer um zoom agora em 2024. Entendendo, portanto, esses problemas que a Gardner pontuou, esse overview que você deu, disso tudo sai basicamente cinco grandes tendências de ano. Então, para não dar spoiler, vamos trabalhar uma por uma aqui, e aí quem fica até o final vai ter o privilégio de saber todas elas e também se aprofundar em termos técnicos sobre como atuar em cada uma delas no ano seguinte, né? Então, para começar, Pathy, a primeira tendência que foi identificada ali foi fortalecer a cultura organizacional remotamente, né? Segundo a Gardner, as empresas estão enfrentando uma crise de conexão com os colaboradores, em especial no que tange a conexão das pessoas com a cultura, né? Então, está havendo uma insegurança geral em relação à capacidade da empresa de fixar a cultura remotamente, de gerar engajamento real remotamente, gerar conexão entre as áreas. Então, eu queria, para começar, que você desse um pano de fundo teu, né? Qual que é a tua visão sobre o momento atual da gestão de cultura, né? E de que forma que isso é, de fato, um desafio em 2024, na tua visão, né? Bom, para mim, sem dúvida nenhuma, é um desafio. Eu acho que trazer e manter uma cultura, ela não é fácil. Então, quem trabalha com cultura, eu sempre parabenizo, porque, de fato, é muito difícil trabalhar cultura, né? A gente está falando de ser humano aqui. Então, todos que entram precisam entender o que está acontecendo na cultura e quem está na cultura, como é que mantém esse processo. Então, o que a gente está fazendo aqui dentro da Tigre é monitorar. Acho que esse é o melhor formato que eu tenho para poder mostrar, por meio de dados, o que está acontecendo. Então, é fácil dizer, ah, a gente está perdendo o engajamento, ah, tem muita gente saindo. Tá, mas como é que está teu turnover? Você tem que olhar isso. Tem muita gente saindo, como é que está tua entrevista de desligamento? Por que as pessoas estão saindo? Então, esse tipo de dado, ele é fundamental. E o que a gente faz mais ainda é medir a aderência cultural. Então, eu faço isso desde a pandemia, antes da pandemia ainda. Eu já medi há muito tempo a aderência cultural, então a gente tem todo um trabalho de acompanhamento para entender se as pessoas estão aderentes ou não à cultura. Para você ter uma ideia, em 2020 eu estava com 84% da minha população aderente à cultura, que era um número bom, de 5 mil profissionais, 84%, é bacana. Em 2022 foi para 91%. Então, passado o momento de pandemia, 2022, as pessoas entenderam que era isso que deveria acontecer, que a gente está no caminho aqui quando a gente fala de cultura. Então, hoje eu consigo trazer tanto para o C-Level, quanto para o Conselho, que a gente está no caminho certo, que as pessoas estão aderentes à nossa cultura e a gente tem as pessoas certas para esse processo. Agora, aqui tem algumas dicas que eu sempre trago, né? E aí, independe da tigre ou não. A gente trabalha muito com o conceito de momentos que importam. Então, tem momentos que importam estar presencialmente, que faz diferença. O olho no olho, o entendimento, a discussão. Então, a gente chama aqui de momentos que importam. E esses momentos, a gente, enquanto área de pessoas, estimula muito os líderes para poderem fazer esse processo. Então, se você tem um off-site, se você tem um trabalho mais próximo com o seu time, sei lá, a gente está falando de orçamento agora. Reúne seu time. Talvez seja necessário você estar junto dele. Uma escuta muito ativa, fundamental ter uma escuta ativa. Desenvolvimento dos líderes. A gente acredita dentro da Tigre, e eu acredito em especial que a liderança é o grande foco de atuação para o processo de cultura. Se você tem um líder que é próximo, que está junto, que entende a sua cultura, ele vai passar para a sua equipe isso que está acontecendo. E, por último, eu tenho o privilégio na Tigre de ter um se-leva, um conselho que acredita no trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que isso faz muita diferença. Quando a gente chegou em nono lugar aqui na Great Place to Work, escutar da alta liderança que a Tigre tem alma, é muito legal. Porque é realmente isso. a gente gosta de ter resultado, é óbvio, as empresas são feitas para isso, mas a gente faz o resultado com as pessoas. E aí isso faz muita diferença. Então, quando você está junto com as pessoas, quando você confia, quando você respeita, eu entendo que a cultura organizacional, ela perpetua por tempos aí da organização. Acho que é um pouco isso. Não, bem legal, Pathy. De fato, acho que a cultura ela é o estado da arte da atuação do RH, né? Vamos conseguir ter uma gestão de cultura bem permeada, bem clara, adesão alta e persistência nela, a durabilidade ao longo do tempo, né? A gente sempre fala de frequência e repetição na Tigre. É isso. Então não tem, você vai ver que não tem grandes... Piruetas. É, piruetas. Mas tem um feijão com arroz muito bem feitinho. Então frequência e repetição aqui. Legal. E, Pathy, nessa pesquisa da Garner, eles identificaram que 41% dos líderes de RH entendem que o trabalho híbrido compromete a conexão dos colaboradores com a cultura, né? E aí, assim, ninguém sabe essa resposta do que eu vou te perguntar porque está todo mundo aprendendo, né? Mas de que forma que você entende que as empresas precisam trabalhar esse tema do trabalho híbrido em 2024, né? Pensando que no contexto geral me parece que um percentual relevante dos líderes de RH estão começando a achar que o híbrido está atrapalhando o trabalho deles, né? Aí 41% nesse caso, né? Como eu geria essa ambiguidade, né? Quer dizer, de um lado eu acho que todo mundo gosta, todo mundo é muita gente, né? Mas acho que uma parte relevante uma parte maior das pessoas de acordo com as pesquisas prefere o híbrido em relação aos modelos 100% remoto ou 100% presencial. Como gerir a cultura nesse contexto de híbrido? É... Eu acho que a gente aqui é bacana mas eu queria trazer um pouco que 41% entende que está difícil mas mais da metade entende que é melhor. é... Tá certo é um bom ponto é um bom ponto porque às vezes a gente fica muito focado nisso a gente está vendo empresas de tecnologia voltando a gente está vendo muitas empresas grandes voltando para cinco dias na semana de todos os dias trabalho presencial e aí a minha grande dúvida é será que tem a ver com cultura ou tem a ver com falta de confiança? né eu acho que aqui tem um ponto de atenção principalmente aí eu trago aqui né para os gestores que estão nos assistindo né para os conselheiros que estão nos assistindo será que tem falta de confiança? Por que você não confia no time que você tem? né e aí o trabalho junto com os líderes ele é fundamental né a liderança ela precisa estar com a sua equipe muito na mão ela precisa entender quem são como é que eles funcionam o que que eles gostam o trabalho híbrido é difícil? é muito difícil Rodrigo porque você tem gente no presencial aí você tem gente de outro país aí a pessoa está no celular e aí para você organizar tudo isso dá mais trabalho claro que dá mais trabalho mas é possível ser feito por outro lado quando você tem esse tipo de ambiente você tem um ambiente mais seguro você tem um ambiente onde toda a parte emocional da pessoa está sendo considerada né quantos depoimentos eu tive de assim olha estou com uma criança pequena muito legal que a Tigre está me deixando ter essa oportunidade de ficar um pouco mais com a minha filha aqui ou estou cuidando dos meus pais e por isso estar aqui me facilita tem muitas pessoas que perdem vamos colocar São Paulo aí duas horas para ir para o trabalho duas horas para voltar são quatro horas do dia será que esse profissional não poderia produzir muito mais para a gente em outro momento então para mim é sim dá trabalho mas é possível ser feito então como que a gente enquanto área de pessoas organiza tudo isso e junto com a liderança consegue trazer ações para que possa ser possível a gente ter uma qualidade de vida melhor então acho que aqui é importante trazer isso Perfeito Pathy olha não poderia concordar mais com os teus pontos e dentro dessa linha eu entendo que 2023 vai ser o ano derradeiro para a questão do quanto que o híbrido e o 100% presencial ou 100% remoto contribui ou não para a cultura e como gerir mas sobretudo o modelo em si não vai contribuir ou não mas como gerir o modelo que for definido pela corporação aqui na Forseus por exemplo na The Forseus Company a gente tem adotou desde a pandemia o modelo 100% remoto e é engraçado porque nesses últimos meses está acontecendo algo que tem me deixado pensativo e é muito atuante junto com o RH em cima disso que é o fato de que alguns líderes que moram em regiões do país que tem outros colaboradores da equipe deles que tem acontecido em algumas regiões a gente tem 80% de um time está numa cidade por casualmente porque a gente veio do modelo presencial então por acaso e aí o líder vai lá e reúne aquele grupo de pessoas uma vez por semana uma vez por quinhada a 15 dias uma vez por mês e eu tenho provocado muito o RH nesse sentido de falar puxa será que a gente está entregando a mesma experiência para todo mundo porque a pessoa que está morando na cidade do líder está vendo o líder presencialmente aí o outro não está vamos não vamos sair da piscina gelada vamos esquentar a piscina quer dizer a gente decidiu adotar o modelo 100% remoto então vamos aprender como fazer esse modelo ser espetacular não vamos ficar relativizando ah não mas tentando tentando achar saídas rápidas e fáceis porque senão a gente fica nesse pêndulo de vai para o híbrido aí volta a presencial aí vai para o sabe acho que tem que ter um pouquinho de convicção também e talvez o 2023 vai ser o ano de testar a convicção dos líderes em relação ao modelo que foi escolhido é que dá mais trabalho esse é o processo inclusivo que eu coloco então se eu tenho 80% do meu time que está junto comigo legal como que você vai incluir os que estão fora você vai fazer um happy hour você vai fazer um happy hour com todo mundo você vai mandar uma cesta para a pessoa que está lá ou você vai trazer a pessoa que está lá ah mas é muito caro então manda uma cesta ou não faz o happy hour é isso ou faz remoto com todo mundo então pensar de maneira inclusiva é mais difícil mas esse é o comportamento que a gente tem que fazer para os próximos anos sem dúvida nenhuma e Pátio o que que vocês tem o que que vocês estão planejando fazer em 2024 para essa questão de fortalecimento da cultura como você falou vocês estão num nível já bem relevante bem alto mas além do conjunto de iniciativas que vocês já tem em curso o que que vocês estão pensando além para fortalecer ainda mais a cultura bom para o fortalecimento da cultura a gente vem trabalhando muito forte agora porque agora a gente está no detalhe né então ser a nona melhor empresa do país no Brasil aqui eu estou falando de mais de 3 mil profissionais espalhados por todo o nosso país então quando a gente olha para isso agora eu estou no detalhe aqui então a gente está estudando pesquisa pesquisa entendendo agora bom em manufatura o que que eu preciso em vendas o que eu preciso a gente está trabalhando muito forte com a liderança então liderança esse é um ponto que a gente não abre mão é para você ter uma ideia a gente fez um um trabalho importante de desenvolvimento a gente chama de líder for all que é um líder para todos que é um líder inclusivo que está próximo que está junto que escuta em 2021 era 28% da minha população como líder for all que é o melhor dos líderes digamos assim em 2023 ele está em 76% então a gente cresceu muito com essa liderança e quem respondeu foram os profissionais e aí o que você vai me perguntar bom o que você fez aqui né treinamento muito o 70-20-10 o 70 é no dia a dia pratica está próximo está junto muita mentoria a gente trabalhou muito forte mentoria e a gente vai continuar para o próximo ano a gente entende eu gosto muito da mentoria eu acho que a mentoria ela dá um salto né ou seja tem coisas que o mentor já passou e te ajuda nesse teu processo de desenvolvimento e sala de aula porque a gente ainda continua entendendo o que é importante mas uma sala de aula que seja com prática que seja para o dia a dia né a pesquisa da Gartner fala um pouco sobre isso né no sentido de o que realmente importa para o líder para o profissional porque muitas vezes a gente faz uma coisa que é muito legal mas para ele ou ele não tem tempo quem tem tempo hoje de parar para poder fazer né então estava até comentando com você a gente fez um podcast interno e a gente grava pílulas então para quem não tem tempo escuta uma pílula depois vai para um outro momento quem tem tempo já faz tudo de uma vez então a gente está adaptando de fato a necessidade do nosso profissional para a aprendizagem que ele entende que é melhor então a gente está nesse momento agora e nos outros países aí eu tenho dos mais variados né nos Estados Unidos a gente está começando um trabalho de cultura a gente está fazendo todo um trabalho agora junto com os executivos e com os profissionais de lá e na América Latina como um todo eu assim eu estou muito feliz porque a gente está conseguindo transformar o ambiente que era muito hierárquico muito eu mando e você obedece né com falta de confiança em ambientes extremamente abertos e de muita facilidade né com muita confiança então a gente teve o resultado da Argentina agora um resultado sensacional assim então né as pessoas de lá estão acreditando fazem acontecer Bolívia a gente está num resultado muito bom Paraguai sensacional então a gente tem países que a gente está fazendo também essa diferença resumindo confiança trabalhar muito forte a confiança trabalhar o engajamento e trabalhar muito próximo do líder porque a gente entende que o desenvolvimento dele faz com que as equipes também se desenvolvam muito bacana agora avançando para a segunda grande tendência de 2024 segundo a Gardner gerir melhor o bem-estar dos colaboradores vai estar no centro da agenda de nós do RH isso porque segundo a empresa o mercado e as funções estão mudando muito rápido né alterando muito os job descriptions criando uma crise de autoconfiança nas pessoas e também uma estafa gigantesca é acima do normal né inclusive tem dados ali dentro da pesquisa que apontam o número dos colaboradores que manifestam que estão se sentindo extremamente estafados sobrecarregados né muito alto então de acordo com essa pesquisa Pathy é nessa linha né de que as empresas estão sentindo que estão precisando fazer grandes mudanças foi um pouco do que a gente falou ali nos problemas né do ano que estão perpassando o RH quer dizer você está tendo que ter aumento de produtividade você está tendo que fortalecer a cultura então tem uma série de demandas que estão surgindo e que ao mesmo tempo estão na hora de executar elas estão encontrando o time estafado na ponta né comenta um pouquinho como é que está vendo esse dilema de um lado nós precisamos construir mudanças e de outro o time já está sobrecarregado já está tenso já está se sentindo desempoderado em relação a capacidade de entregar resultado como que isso esse dilema vai se desdobrar em 2024 na tua visão Pathy sem dúvida para mim esse é um tema extremamente relevante a gente percebe essa estafa acho que a gente vem né Rodrigo de um 2020 2021 foi muito difícil 2022 a gente conseguiu respirar então saiu ali do mergulho da piscina e deu uma respirada mas de fato 2023 e eu percebo que 2024 as pessoas precisam entender qual é o seu qual é o meio do caminho qual é o seu equilíbrio aqui do processo né ou seja 20 na pandemia e pós a gente trabalhou muito né então não tinha essa história de poder sair então o que você fazia você trabalhava né você estava em casa ali a coisa ia agora a gente precisa voltar a ter equilíbrio né a vida nos pede isso não dá para ter um ambiente onde você fica 16 18 20 horas trabalhando não faz sentido mais isso né então o que a gente vem trabalhando muito dentro da tigre é de fato a saúde emocional dos nossos profissionais então a escuta é algo extremamente importante para a gente e aí criar um ambiente de confiança um ambiente acolhedor onde as pessoas percebem que aqui ela é ouvida que ela pode estar segura aqui dentro isso diminui a estafa então o que a gente vem percebendo nos últimos anos a gente vem fazendo um trabalho bem forte de saúde emocional a gente faz tanto com a medicina a gente vem trazendo alguns médicos para poder falar sobre o tema é importante trazer esse tema então o que eu posso fazer para diminuir minha estafa eu estou fazendo atividade física eu estou me cuidando em termos de alimentação eu estou fazendo outras atividades que fazem com que eu aumente a minha criatividade no trabalho porque cada vez mais a gente percebe isso então a gente fez a pesquisa da Great Place e a gente percebeu o seguinte que 27% da nossa população acredita que o nosso ambiente é colaborativo e isso ajuda no processo de saúde emocional dela então isso é bacana porque você vai para um lugar trabalhar não triste aquele domingo triste lá não existe no final do dia porque as pessoas vão trabalhar entendendo que ali é um ponto de apoio é uma referência é onde ela vai estar naquele momento feliz trabalhando é claro que tem muito desafio tem muita coisa para fazer a eficiência ela continua a velocidade ela está cada vez maior mas o que a gente precisa proporcionar aqui para mim é um ambiente adequado é trazer a confiança é trazer o respeito é eu posso ser quem eu quero aqui então isso nos ajuda bastante eu concordo muito com a Gartner a gente vem trabalhando de maneira extremamente importante a questão de saúde e de reconhecimento muitos gestores esquecem de reconhecer o trabalho dos seus profissionais eu dou o sangue por um projeto e o que eu recebo no final e eu não estou falando de grana a gente chama lá na Tigre de gift work são reconhecimentos que tem um valor pequeno financeiro mas um valor emocional altíssimo e isso ajuda muito então dar um day off de presente com um jantar com a família às vezes é muito melhor do que financeiramente falando uma ligação a gente faz várias ligações então a diretoria faz ligações dizendo olha você está fazendo esse projeto para a gente estar sendo super relevante então imagina numa terça-feira à tarde você receber uma ligação do Otto é muito bacana e que custo tem isso para a Tigre zero mas para a pessoa receber esse tipo de reconhecimento muitas pessoas falam assim nossa recebi a ligação de tal diretor então esse tipo de ação a gente vem fazendo de maneira muito recorrente e estando muito próximo das pessoas isso diminui esse estado de tensão claro que a gente tem situações sem dúvida nenhuma mas aí como é que a gente atua pontualmente com cada uma dessas situações você sabe que como recrutador a gente acaba acompanhando vários profissionais por anos décadas às vezes e é muito curioso que tem aumentado muito nos últimos anos o número de pessoas mudando de carreira por qualidade de vida até semana passada eu estava conversando com uma candidata que eu acompanhava a carreira há vários anos ela simplesmente abandonou a carreira corporativa para ganhar quatro vezes menos e trabalhar com culinária e aí ela falando olha meu marido está me agradecendo até hoje porque nossa renda diminuiu familiar mas cara assim tudo melhorou então quer dizer eu acho que depois da pandemia eu tenho impressão que o elemento bem-estar e qualidade de vida ele subiu nas prioridades na escala é isso aí e aí vem uma outra coisa que eu também tenho percebido Pathy que é a extinção do líder tóxico a gente está vivendo aí os últimos anos os últimos momentos do líder tóxico no mundo porque é impressionante o nível de efeito que isso está gerando nas pessoas pós pandemia acho que a gente até determinado momento havia uma certa tolerância com esse assunto a pessoa é um líder turrão é um líder que a equipe reclama mais entrega resultado eu acho que essa esse conjunto ele está se desfazendo exatamente por causa dessa questão das pessoas estarem priorizando o bem-estar e evidenciando demais aquela pessoa que não está conseguindo gerir a parte subjetiva do time então acho que a gente está num momento numa transição de eras da gestão e eu espero que realmente acabe Rodrigo porque de fato o líder que não entendeu que ele precisa ser um líder for all um líder para todos um líder que está junto que está próximo que escuta que reconhece que sabe a sua vulnerabilidade que precisa do time e se esse líder de hoje que é tóxico ele não entender isso ele está fora do mercado de trabalho porque as empresas não vão querer essa pessoa ele entrega lógico que tem cultura para tudo tem a cultura só do resultado e está tudo certo é um valor e ótimo então vá para essa cultura mas a grande maioria das empresas a gente percebe hoje que precisa de uma liderança que esteja próxima até porque as empresas são feitas de pessoas qual é a pessoa que não gosta de ser reconhecida que não gosta de estar junto de ser ouvida de ter respeito é só respeito é isso que as pessoas pedem então acho que essa vai ser uma grande diferença sem dúvida e para finalizar essa tendência Pathy conta um pouquinho do que vocês estão planejando para 2024 além da estrutura que vocês já tem de gestão de bem estar bom para 2024 o tema de bem estar ele continua na nossa agenda a gente não vai fazer nada diferente do que a gente já vem fazendo então continuar com os workshops olhando para a saúde emocional fazer um trabalho muito forte de desenvolvimento com a liderança a gente continua esse processo e a gente vem agora muito forte com todo o trabalho de diversidade equidade e inclusão então a gente já tem na Tigre um ambiente de respeito muito forte mas a gente está criando agora os comitês então tem as embaixadas que a gente está chamando cada região vai ter a sua embaixada para que possa nos ajudar nesse tema então a gente quer ouvir mais os nossos profissionais e entender como que eu deixo cada vez mais esse ambiente inclusivo igualitário onde as pessoas de fato possam se sentir e ser quem elas são esse é o nosso propósito aqui vem para cá vai fazer a diferença vem trazer o resultado mas aqui é um clima que você pode atuar do jeito que você é ou seja eu estou trazendo a essência de cada um aqui então acho que 2024 a gente encerra e traz de fato todo esse trabalho de respeito sobre as pessoas bem interessante de fato acho que essas duas primeiras tendências são bastante complexas se a gente for parar para pensar porque gestão de cultura e gestão de bem-estar são temas muito sensíveis muito sutis então de fato é um trabalho e tanto e Pathy a terceira grande tendência eu acho que muito em linha com esse contexto que foi trazido até então de fortes mudanças ao mesmo tempo a necessidade de você ter um trabalho mais detalhado mais bem executado no ponto de vista subjetivo interpessoal tem segundo a Gartner criado a tendência de desenvolver melhor os líderes como empresa quer dizer aprender a dar um a preparar melhor o time para os desafios para as mudanças para a gesticultura para gerir bem-estar explica um pouco melhor na tua visão um pouco desse momento aí do desenvolvimento de líderes e por que ele é um tema central em 2024 Bom, para mim a liderança é um tema central sempre quando eu estou falando de empresa a gente fala muito do walking the talk ou seja o que eu faço é mais importante até do que eu falo porque o teu time ele vai estar olhando o que você faz então se eu tenho uma liderança que ela entrega o seu máximo a gente sempre coloca lá na Tigre a sua máxima potência como é que eu entrego a minha máxima potência é por meio das pessoas é por meio da equipe então a gente acredita muito nesse trabalho onde as pessoas estão todas juntas é democrático sim talvez demore mais então é mais difícil nesse sentido do top down eu mando e você obedece mas por outro lado você tem um resultado de longo prazo você tem uma continuidade do teu negócio então o que a gente espera aqui da liderança é um processo de desenvolvimento eu sou mentora também né Rodrigo então eu venho falando muito nas minhas mentorias o quanto alto o desenvolvimento ele é fundamental pro líder essa é uma competência onde as pessoas precisam entender então qual é o meu gatilho qual é o meu gatilho em termos de saúde emocional o que que me pega de fato qual que é a minha vulnerabilidade qual é o meu ponto forte e o que que eu posso fazer de melhor pra trazer ainda mais esse meu ponto forte se eu não tenho quem da minha equipe tem que pode me ajudar então esse tipo de questionamento pra mim ele é fundamental e mais uma vez trazendo um ambiente que ele é diverso ele é um ambiente de confiança ele é um ambiente de respeito ele é um ambiente de parceria então pra quem é da área de pessoas né tá muito próximo ao negócio é fundamental ter essa escuta ativa né então pra gente aqui é essa parceria entre área de pessoas e liderança aqui representado pelo business partner né então o business partner ele tá muito próximo do negócio e vai nos ajudar nesse processo de desenvolvimento da liderança e aí obviamente todo o processo de inovação criatividade novas tendências né isso tudo vem junto ao negócio pra que a gente possa alavancar os resultados da companhia né então dentro da Tigre hoje a gente tem alguns pontos aqui olhar muito detalhe velocidade eficiência entender o que comunicar para quem a gente vem trabalhando muito forte isso porque não adianta você comunicar tudo pra todo mundo né é o que eu preciso comunicar pra quem e isso vai ajudar o processo da liderança sem dúvida nenhuma e no final das contas o desenvolvimento das equipes muito interessante de fato esse tema é um tema central né quando a gente bate no liquidificador tudo que a gente falou até aqui de mundo de desafios de eficiência e tudo acho que tudo acaba aterrissando na liderança que nem você falou né Pathy e desenvolver as lideranças nesse conjunto de temas diferentes que a gente comentou até aqui é um desafio gigantesco né porque você depende como você falou do desenvolvimento do autodesenvolvimento do indivíduo esses tempos eu tava vendo uma tava fazendo um curso né de gestão de mudança e aí tava mostrando a liderança numa pirâmide né na base você tinha autogestão então liderar a si mesmo você ser um bom líder você tem que liderar a si mesmo segundo ponto né você liderar tua família né teu papel no teu núcleo familiar e depois você liderar equipes né quer dizer se a gente pensar nessa estrutura quanto de nós estamos conseguindo nos liderar né nos automotivar nos autodisciplinar pra fazer uma academia pra cuidar da saúde mental pra cuidar dos nossos relacionamentos né quantos de nós estamos desempenhando nosso papel no nosso âmbito familiar né quer dizer estamos conseguindo ser um agente do bem ali uma pessoa que conecta que junta que sabe que agrega no núcleo familiar em última instância aí sim feito esse trabalho de base aí você começa a pensar num líder que realmente é um bom líder né e a mesma eu concordo muito com você e aí o líder aqui é o que eu te falei lá no começo do Gift to Work sabe é entender equipe então por exemplo tem gente que o sonho era na sua promoção que o pai e a mãe estivessem juntos por que não trazer o pai e a mãe junto não custa nada tem gente que o filho é super importante pra aquele profissional puxa você pode fazer alguma coisa que o filho esteja junto esse tipo de coisa cria um engajamento que você não desconecta você de fato conecta as pessoas e essa é a grande diferença eu concordo muito com você e Pati o que vocês estão planejando em termos de TID para líderes em 2024 pra dar um contorno pra essa tendência né é bom como eu comentei a gente vem num trabalho forte aqui com relação a eficiência então alguns projetos relacionados de fato a eficiência vão estar muito próximos da gente agora nesse momento entendendo mais a força de trabalho né o quanto a tecnologia vai nos ajudar então qual tecnologia o que fica melhor isso vai estar muito próximo do executivo esse trabalho muito forte hoje das lideranças para o próprio ambiente de trabalho então a gente continua com o trabalho da Great Place to Work aqui entendendo quais são as necessidades ainda que a gente não conseguiu fazer então esse é um outro tema importante e olhando para negócio a Tigre está construindo a Tigre do amanhã né então tem um trabalho muito forte tanto de olhar para o cliente então a gente vem num desenvolvimento grande para os nossos clientes a gente acabou de fazer uma turma de desenvolvimento para os nossos clientes que foi sensacional então a gente teve uma turma ali de uns quase 30 30 clientes mais ou menos onde a gente discutiu pessoas a gente discutiu sustentabilidade a gente discutiu inovação formas diferentes de trabalho e esse olhar muito próximo para a inovação né então tem tendências importantes aqui que a gente também vai estar olhando junto com as lideranças para para saber de fato para onde o cliente quer ir o consumidor está indo e aonde a gente pode aportar dentro da Tigre né a gente vem num trabalho grande no Brasil para saneamento a gente sabe que o marco do saneamento está um pouco enrolado e isso a gente percebe que é fundamental então os temas de negócio vão estar muito em ênfase em 2024 para a gente muito bacana a parte é a quarta tendência aqui segundo a Gardner que eu acho que está muito conectada com essa linha de raciocínio né que a gente está construindo aqui é melhorar as estratégias de carreira né eu fiquei muito impressionado ali na pesquisa com o percentual dos colaboradores que manifesta que não sabe o plano de carreira que tem na empresa para ele né o que ele tem de oportunidades o que ele tem de possíveis trilhas é um número absurdamente assustador né e aí segundo essa pesquisa uma das prioridades do ano para RH vai ser portanto melhorar essas estratégias de carreira né eu queria que você comentasse um pouquinho qual que é a tua visão sobre esse tema como um todo e por que que ele é ou não um tema importante em 2024 legal aqui eu vou ser polêmica e aí eu vou contrariar aqui não é contrariar né porque dado é dado enfim as pesquisas pesquisas da Gardner eles são sensacionais eu me pauto muito neles mas nesse ponto em especial sobre carreira eu tenho uma certa dificuldade de acreditar que é a empresa que tem que trabalhar um plano de carreira para o profissional então aqui fica o meu o meu desconforto porque eu acredito que não é a empresa mas a sua carreira ela depende de você você é o dono da sua carreira a partir do momento que você deixa a carreira na mão da empresa você perde o que você tem de mais importante que é a sua necessidade o seu propósito o que você quer fazer então na Tigre a gente coloca que a gente tem mais de 5 mil carreiras aí você vai me falar ué o que você faz né são todos os nossos profissionais que cada um vai fazer do jeito que entende que é melhor tem gente que não quer ser líder e tá tudo certo não ser líder tem gente que quer permanecer eu sou de vendas mas eu quero ir para a área de pessoas eu sou de TI mas eu quero ir para a área de negócio e tá tudo certo o que a empresa precisa fazer é fornecer programas meios para que esse profissional saiba o que precisa ser feito eu acho que essa é a grande diferença agora a escolha da carreira ela precisa ser do profissional genial genial faz muito sentido eu acho que até tá um pouco conectado com esse momento de mundo que a gente tá né de pós pandemia de bem estar da autoconhecimento soma tudo isso a gente tá igual a individualidade personalizado exato é exatamente isso e a gente tem muito a ver com a tendência de tecnologia no final do dia né então o que que eu quero para mim o que que é importante para mim nesse momento né então o que a gente entende é que você precisa estar preparado dentro ou fora da empresa que você tá para a carreira que você desenvolveu então eu quero ser gerente sei lá ok o que que falta para eu ser gerente o que que eu já tenho eu tô conectado com headhunters eu tô conectado como é que tá minha rede de networking eu consigo saber quais são as tendências as pessoas me conhecem esses são os grandes pontos que eu trago né tanto para os meus mentorados quanto para tigre mesmo né que é assim você precisa entender o que falta e faça seu plano de desenvolvimento eu acho que tem um papel aí para nós do RH Pathy que é desconstruir os modelos antigos de visão sobre carreira porque o que eu percebo uma dificuldade grande nas pessoas de entender que a gente hoje vive um modelo de carreira ágil né não é mais waterfall né então eu fiz uma formação eu fiz um MBA isso vai cascateando uma série de consequências escolhas desdobradas do ponto inicial que eu parti eu vejo que as pessoas tem muito essa mentalidade sistêmica de olhar waterfall né de queda d'água assim né degrais subsequentes oriundos do ponto original quando que na verdade hoje no mundo que a gente tá a gente tem um mundo onde sei lá tem uma pesquisa da McKinsey se eu não me engano que 50 60% das crianças que estão que estão saindo do segundo grau não dá nem pra chamar de criança né erro de interpretação aqui mas não provavelmente vão trabalhar numa carreira que não existe e aí eu acho que a questão talvez pra nós da RH se resuma a criar uma consciência nas pessoas a ter uma visão de carreira mais dinâmica de ficar atento às mudanças que estão acontecendo na tua área do conhecimento nas áreas correlatas e buscar tá sempre fazendo aquela atualização derrota do Waze sabe peraí eu planejo eu planejei chegar lá e esse continua sendo o melhor caminho será que eu ainda quero ir lá ir pra lá né essa esses checkpoints eu acho que ao longo da carreira que é algo que nossa geração não precisou fazer que a gente vinha do mundo um pouco mais linear um pouco mais sistêmico eu acho que essa geração nova tá precisando fazer e nós do RH a gente precisa criar essa nova consciência nova forma de ver a carreira nas pessoas e sabe que eu vejo pouca gente falando disso assim trabalhando com recrutamento de seleção consequentemente com carreira né acaba sendo uma área de conhecimento que eu me aprofundo muito eu vejo pouquíssima gente falando disso quer dizer em nós como RH criar essa transformação na mentalidade dos colaboradores das nossas empresas de olha quando abrir uma oportunidade interna aqui pra uma área você não precisa ter certeza absoluta você tem um match você aplica pergunta conhece porque às vezes aquilo ali é o próximo passo da tua carreira e é algo que você vai adorar fazer e você não faz você não não chegou aquilo ali não chegou a estar dentro de um planejamento inicial teu mas eu acho que essa curiosidade essa mente de aprendiz é algo que eu vejo que ainda existe muito pouco sabe e a gente não tem mais uma carreira né a gente tem carreiras é verdade em paralelo então no futuro e próximo eu acho bem próximo por isso que essa mentalidade de construção de uma carreira pra mim ela tá fadada né porque as pessoas elas vão ter vários trabalhos né então eu posso cozinhar mas eu posso também gerenciar um negócio eu posso ser professora eu e você vai ampliando essas tuas possibilidades até porque a gente vai viver mais né então o que mais que você vai fazer ao longo da sua vida né então hoje eu estou como diretora mas isso não quer dizer que eu vou ficar pra sempre como diretora então que carreiras você vai querer fazer ao longo da sua vida e aí essa resposta só o profissional que tem legal faz muito sentido e Pathy o que que vocês estão planejando é pra 2024 nessa questão de estratégia de carreira né entendendo que de fato a responsabilidade principal é do indivíduo do autoconhecimento da de chamar pra ele o tema né é o tema dele a carreira é dele né não é da empresa é tendo isso em mente é do que toca o RH o que que vocês estão planejando implementar ou testar em 24 pra poder suprir os colaboradores com esse tema de gestão de carreira a gente tem alguns programas que a gente tá desenvolvendo e que a gente vai continuar pro próximo ano então queria trazer algumas ideias aqui porque são simples e várias pessoas podem implementar a gente chama tem um que chama carreira em movimento é então eu pego o time de liderança que é composto pela diretoria e eu chamo sempre duas a três pessoas que possa falar sobre a sua trajetória de carreira para essa diretoria por que que eu faço isso porque eu estou ampliando as possibilidades daquele profissional então é o momento de venda dele é o momento onde ele vai tá sendo entrevistado ali por dez doze diretores e ele tá mostrando a carreira porque a gente às vezes não para pra pensar sobre isso a pessoa tem outras experiências em outras empresas que poderia tá contribuindo num projeto que a gente não tem nem ideia então carreira em movimento a gente permanece a gente tem um outro programa que chama conheça minha área então aí é o contrário os diretores apresentam as suas áreas para a organização então eu eu tenho lá conheça minha área de vendas conheça minha área de pessoas conheça minha área de finanças planejamento estratégico pra que isso? pra que o profissional falando putz acho que planejamento estratégico seria interessante eu participar e aí ele vai conhecer um pouco mais sobre a área entender como é que funciona então isso também faz parte da carreira a gente tem e aí eu já ouvi em alguns outros podcasts que eu fiz ou né que o job rotation ele é difícil né onde eu de fato fico uma parte do meu tempo numa outra área pra poder fazer o desenvolvimento qual que é a diferença aqui na Tigre? a gente faz e a gente faz bem certinho né ou seja então cada um cada profissional que quer ele pode participar de um job rotation e ele vai pra um projeto ou ele vai pra uma área e isso complementa a carreira dele então ele fica lá ele organiza os dois gestores organizam ele fala 30% 40% do meu tempo eu vou estar numa outra área ajudando no projeto X e isso vem acontecendo demais Rodrigo além disso mentoria a gente eu realmente acredito eu acho que a mentoria faz muita diferença plano de sucessão entrevista de carreira são coisas que a gente continua desenvolvendo e vai desenvolver em 2024 e o último ponto que a gente lançou agora a nossa marca empregadora que a nossa maior conexão é com as pessoas a gente realmente acredita que a gente tem uma conexão muito forte com as pessoas e aí ano que vem vocês vão ver mais na mídia Tigre mostrando pra fora e pra dentro o que a gente tem de melhor então enquanto o grupo a Tigre ela tem uma empresa que ela tem uma cultura acolhedora é uma cultura generosa a gente tem uma atitude de alta performance grande aqui então quem realmente quer fazer a diferença de crescimento de autonomia de protagonismo pode fazer aqui dentro e um propósito ético e empático a gente tem aqui o propósito de cuidar da água pra transformar a qualidade de vida das pessoas então eu sempre coloco que eu não levanto de manhã pra fazer tubo e conexão eu levanto de manhã pra cuidar da água e isso vai transformar a qualidade de vida das pessoas então ano que vem a gente vai estar muito ligado nisso e isso vai nos ajudar muito no desenvolvimento do próprio negócio né olhando pra saneamento olhando pra diversidade olhando pra Estados Unidos que a gente tem um trabalho importante pra ser feito lá então esses são alguns pontos que a gente vai desenvolver muito legal houve um duplo sentido na conexão aí né sim nos conectamos com pessoas sem dúvida nenhuma e eu achei interessante você ter mencionado a questão da do da marca empregadora porque quando a gente pensa em marca empregadora a gente está associado né falando basicamente da proposta de valor e mais quando você falou ali da questão de valores e cultura me chamou atenção porque de fato tem uma correlação interessante com o tema de carreira né uma vez que você precisa gerar esse alinhamento pra pessoa ter uma carreira próspera na empresa ela tem que estar um alinhamento cultural muito grande né e você deixar claro qual é tua cultura no final do dia é uma forma de fortalecer a visão de que a pessoa de fato tem um futuro ali tem uma carreira a ser feita porque é muito comum a gente ver rupturas pessoas que saem da empresa é e ela nem se dá conta que ela está saindo porque tem um desalinhamento cultural às vezes ela fica anos na empresa e ela por algum motivo ela começa a entender que está sendo preterida de promoção e ela muitas vezes nem identifica o motivo e acaba saindo da empresa sem entender o real o que está por trás daquilo ali né então deixar clara cultura acaba tendo um reflexo grande na carreira né porque você consegue ter clareza e alinhamento das pessoas você sabe que tem uma outra situação essa semana que passou eu e o Otto a gente faz uma reunião com as pessoas que chegam na companhia né os seis primeiros meses depois um ano enfim e tinha muita gente nessa última reunião que estava voltando para Tigre então eu gosto disso porque as pessoas saíram por algum motivo entenderam como era o mercado e falaram assim não eu quero esta cultura eu quero permanecer nessa cultura que me valoriza que é acolhedora que está próxima que me escuta então muitas pessoas voltaram e isso é muito legal eu fico muito feliz porque eles vão ter mais um tempo de Tigre né eu sempre coloco que você não precisa ficar 10, 15, 20 anos você tem que ficar o tempo que você acha que é bom para você deu o seu tempo beleza mas você pode voltar se você quiser porque aqui é uma empresa que de fato você vai ter muito crescimento muito desenvolvimento muito legal muito bem chegamos na nossa última tendência aqui de 2024 e a mais complicada de todas a que todo mundo está se batendo que é usar melhor a tecnologia na RH né segundo a Gartner e acho que segundo o senso o consenso geral existe uma dificuldade enorme da gente não só escolher a tecnologia como saber usar né porque hoje a gente tem tanta tecnologia disponível que acho que tem um duplo desafio quais de fato vão entrar na pauta do ano para começar e dentro das que entram de fato como que a gente vai garantir que elas vão ser bem utilizadas bem implantadas vão ter adesão das pessoas então tem um desafio aí gigantesco nesse ponto dá um resuminho para nós a partir da tua visão sobre por que que isso é uma tendência em 2024 e como que vocês da Tigre estão atuando em relação a esse assunto né bom em termos de concordo em tudo que você trouxe dos temas que eu venho trabalhando nos últimos anos de fato a tecnologia é um ponto ainda de atenção principalmente Rodrigo para entender assim o que para quem né eu tenho um público muito diverso aqui então quando eu falo em termos de fábrica é indústria 4.0 isso aqui está acontecendo a gente está né fluindo a gente tem muita tecnologia dentro das nossas fábricas o que nos ajuda muito a gente vem de uma tendência importante né quando eu falo em termos de inovação a Tigre é respeitada né e é lembrada pela inovação então os nossos produtos a maneira como a gente vem fazendo a tecnologia está extremamente envolvida em tudo isso né a forma como a gente vem trabalhando agora para a área de pessoas a gente a gente fez muitas coisas mas eu ainda na minha maneira de ver na minha gestão eu entendo que a gente pode fazer mais eu queria entregar para o time de liderança o que a área de FP&A entrega né ou seja que todo dia eles estão lá olhando o resultado eu queria que o meu gestor todo dia estivesse olhando lá quem são as pessoas que ele precisa desenvolver como é que está a questão de remuneração como é que está o turnover isso tudo num único painel então para mim a tecnologia é uma grande aliada mas é difícil fazer isso e aí principalmente ter profissionais hoje que possam me ajudar em tudo isso para que eu tenha dados porque no final do dia o que é a tecnologia né ela vai me fornecer dados suficientes dentro da área de pessoas para que eu possa tomar decisões mais rápidas então esse para mim é um ponto o outro ponto que a Gartner trouxe é melhorar a experiência do profissional então como é que eu posso melhorar essa experiência nesse ponto a gente já fez algumas coisas então primeiro escutando o profissional entendendo o que ele queria então uma dor que a gente tinha era por incrível que pareça o olerite então eles tinham que no RH pegar o olerite isso era uma dor aí a gente colocou no celular então tem um aplicativo que todo mês você baixa e você consegue pegar o seu olerite por esse simples mas isso deixou mais fácil porque era difícil para ele deixou mais fácil o dia a dia dele ele não perde mais tempo indo até o RH no caso da operação para a parte de contratação a gente tem lá todas as assinaturas já digitais então isso facilita muito a nossa vida todo o processo de desempenho ele já está todo digitalizado então eu consigo ter muito mais informação então a gente vem usando mas se você me disser assim é o que a gente tem de melhor você está usando inteligência artificial eu acho que a gente ainda tem muito a fazer não acho em 2024 a gente está fazendo essa construção principalmente de uma tecnologia mais de informação para os executivos então a gente está fechando tudo isso e eu estou terminando de montar um portal de RH com as principais funcionalidades para os líderes para que eles possam mais rapidamente ter informação e para os profissionais também terem uma experiência mais rápida mas a gente ainda tem muito a fazer então aqui quem tiver dicas a maneira como está fazendo eu acho que a área de pessoas precisa trocar mais informação sobre esse tema e cuidar muito para não ser aquela tendência que parece bacana mas no final do dia não serve muito para nada entender realmente por que você está fazendo para quem você está fazendo e isso vai agregar o que no final do dia o que a gente quer é trazer mais eficiência então ou seja se o profissional fica mais tempo indo até o RH para pegar seu olerite para conversar ele pode fazer isso tudo num chat vamos trabalhar para que isso aconteça porque ele vai ficar mais tempo no trabalho isso vai gerar mais resultado então é esse tipo de coisa que a gente precisa pensar eu acho que a gente precisa entender melhor e facilitar a vida dos nossos profissionais você sabe que eu me lembrei aqui de uma metodologia da McKinsey de gestão de inovação que é aqueles horizontes da inovação H1, H2, H3 e eu acho que talvez isso seja análogo seja utilizável para nós do RH para entender de fato para que serve determinada tecnologia no nosso planejamento estratégico e se faz sentido de fato usar porque a teoria dos horizontes é basicamente o seguinte quer dizer você tem a inovação no H1 no horizonte 1 que é no core business trazendo para o RH seria os subsistemas o dia a dia da operação então folha de pagamento gestão de clima e cultura treinamento e desenvolvimento recrutamento e seleção coisa assim de manter a roda girando trocar um software por um melhor trocar um fornecedor trocar terceirizar por internalizar ou o contrário por aí vai a gente tem o horizonte 2 que seria inovações adjacentes que eles falam que é aquilo que está circulando ali talvez seria um pensamento um pouco de putz criar uma pequena transformação aqui num subsistema numa forma de fazer algo e a gente tem o H3 que seria quase que um tiro na lua um moonshot que é assim puxa deixa eu tentar de fato fazer a coisa de uma forma completamente diferente da que eu estou fazendo então que seria o caso por exemplo de puxa atendimento ao colaborador agora eu vou tirar de um faque de um telefone e vou colocar um chatbot seria tentar de fato dar um cavalinho de pau eu acho que talvez né Pathy e aqui eu estou no campo teórico total porque é só trazendo reflexões mas talvez é uma prática relevante seja planificar isso tudo né nesses horizontes pra tentar de fato fazer aí uma dosagem de inovação é que leve em conta cada cada tipo de aposta né porque você não vai conseguir disruptar todos os subsistemas todas as tecnologias ao mesmo tempo se ficar atuando de uma forma muito convencional em tudo também não vai ter evolução então eu acho que talvez dosar o quanto das iniciativas vão estar em cada quadrante né pode fazer um tipo de gestão sistêmica das tecnologias novas né esse pensamento agile o RH precisa ter que é testar pega um subsistema testa rápido entende pilota vê se vai dar certo e aí você passa né pra frente a Gartner tem nesse material que eles estão colocando de tendências uma curva interessante onde eles falam ali né sobre o tempo quanto tempo demoraria esse processo e quais são os processos que deveriam ser feitos né então eu acho que aqui tem uma eu lendo né estudando um pouco pra vir pra cá é falei puxa tem um monte de coisa aqui que a gente poderia tá fazendo que é rápido e que pode gerar uma experiência pro profissional muito melhor então é é um dever de casa meu aqui te agradeço pra gente poder olhar um pouco melhor tudo isso e entender realmente em quanto tempo e para 24 né e pra 25 o que que é uma tendência de fato dentro do meu negócio acho que aqui essa é a visão importante que a gente precisa pensar também verdade né que hoje tem muito tudo parece tudo parece interessante né e e e a gente tem muitos cases circulando que que dão a entender que aquilo ali é o o que tem que ser feito né então essa sobriedade ela é determinante pra não ter uma gestão inconsistente né que a gente fique pulando de galho em galho tentando implantar um monte de coisa e não sai do lugar né Paty inclusive eles tem uma eles tem um playbook ali que eu achei uma uma lógica que eu achei legal aqui eu até anotei pra ler que a primeira passo a passo pra você entender se você está escolhendo bem usar ou não uma tecnologia nova primeiro é distinguir realidade do mito né quer dizer de fato isso aqui de fato pode entregar isso aqui ou é um mito é uma é o a hype do momento ali em volta que está sobrevalorizando uma determinada tecnologia o segundo é definir o real potencial daquela tecnologia pro teu negócio né quer dizer de fato quanto que eu consigo gerar de valor que nem se falou lá no começo quer dizer a visão humanocêntrica né de fato o que isso muda pro indivíduo né e o terceiro é fazer uma análise é e é quantificar é os critérios de sucesso quer dizer quais seriam os atingíveis aqui ideais com essa tecnologia quer dizer o que eu estou buscando de fato entregar com ela eu acho que é uma boa sequência aqui de raciocínio sem dúvida é muito bom assim quem puder né ter tempo pra ler e colocar em prática um desses pontos eu realmente recomendo acho muito legal maravilha Pathy nesse estudo da Garner né eles identificaram que o RH tá tendo necessidade de investir em tecnologia principalmente que melhora a experiência do colaborador né vocês estão avaliando implantar algo nesse sentido específico em 2024 foi o que eu comentei né a gente tá fazendo agora o portal então na verdade ele tá atrasado então a gente deveria lançar esse ano de 2023 a gente precisou adaptar algumas coisas com relação a tecnologia esse é um outro ponto né a tecnologia em si ela porque aí tem o sistema aí você precisa reorganizar enfim então a gente pro ano que vem vai tá disponibilizando um portal de RH muito mais amigável onde é muito mais fácil muito mais simples tanto pro profissional quanto pro líder poder usar então a gente usou e trabalhou muito forte com as pessoas aqui as pessoas testaram a gente ouviu a liderança entendeu a dor e trabalhou muito forte junto com a dor então aqui vai ser um ponto onde a gente vai tá trabalhando muito forte com eles e todo o processo de gestão de desempenho a gente tá cada vez mais melhorando né então seja o plano de sucessão seja a própria inteligência do sistema que nos ajuda a entender então quem faz calibração eu uso um sistema onde ele já verifica assim divergências entre as avaliações e eu vou discutir só as divergências não preciso fazer grandes discussões então isso acelera muito o nosso processo então isso a gente vai continuar pro ano que vem então tem algumas alguns projetos que a gente tá fazendo sim em termos de tecnologia que vão continuar avançando muito bem Pathy nossa adorei o papo muito relevante os pontos aqui que a gente explorou de fato eu acredito que vão tá no centro do nosso dia a dia como RH em 24 né não tenho dúvida em relação a isso mas antes de resumir aqui as cinco tendências pra quem tá nos acompanhando eu queria te passar a palavra pra você concluir aqui nosso episódio de hoje com a tua visão e tuas conclusões de tudo isso que a gente falou né legal obrigada Rodrigo mais uma vez né te agradecer por estar aqui pra mim também foi um prazer e queria trazer pro público quanto é relevante essas pesquisas e essas conversas que a gente faz né eu acho a primeira eu aceito sempre tá aqui porque eu entendo que a comunidade de RH fala pouco né elas a gente troca pouco conhecimento e eu acho que a gente tem que trocar cada vez mais então muito obrigada por ter esse espaço aqui fazer com que a gente possa ter uma troca que seja rica que seja importante e no final do dia vai nos ajudar no nosso negócio né então se a gente puder resumir aqui a gente falou muito sobre como é que o RH tá no negócio o RH precisa cada vez mais né não perder o espaço que conquistou na pandemia é ter um ambiente que é saudável e um ambiente que é saudável proporciona confiança né faz com que a liderança esteja mais próxima você diminui turnover absenteísmo né você melhora a eficiência do negócio a gente falou muito sobre eficiência também a gente destacou o desenvolvimento da liderança o que pra mim é fundamental dentro desse processo uma liderança que se conhece que tá junto que tá próximo que entende o seu papel dentro do negócio que tá cada vez mais difícil não dá mais pra fazer gestão de negócio sem fazer gestão de pessoas você precisa fazer isso pra engajar as pessoas pra estarem no negócio também e com tudo isso né talvez resumindo é você criar uma cultura que seja próxima que esteja com o humano né no centro das suas decisões que tem uma escuta muito alinhada porque isso vai fazer a diferença pro seu negócio sem dúvida nenhuma as empresas vão ter mais resultados quando elas realmente entenderem que as pessoas fazem parte dessa empresa então pra mim esse é um pouco do resumo é a gente vai continuar trabalhando muito na Tigre pra que isso aconteça acho que esse é um diferencial o ambiente que a gente tá criando esse ano em especial pro negócio não tá sendo fácil foi um ano muito difícil tá sendo um ano muito brigado mas mesmo assim eu entro nos escritórios ou eu entro no online enfim e eu percebo brilho no olho das pessoas e eu acho que essa é a grande diferença quando você consegue fazer com que o profissional tenha brilho no olho que ele está junto na organização e fazendo a diferença junto então muito obrigado eu quero aqui agradecer a minha equipe porque sem ela nada disso seria possível eu gosto muito de salientar que o trabalho dos business partners o trabalho das áreas especialistas ela é fundamental o trabalho das áreas transacionais é fundamental também pra que a gente possa oferecer uma melhor experiência pro nosso profissional e no final do dia ter uma marca empregadora que dá orgulho de dizer olha eu quero permanecer aqui é uma carreira que faz sentido pra mim então acho que esse é um pouco do nosso resumo mais uma vez muito obrigada é um prazer estar aqui com vocês nós que agradecemos sempre é super legal nossas conversas então você está convidadíssima aqui não só pra voltar no que vem como provavelmente pra nos contar como é que vai ser ser a melhor empresa do Brasil no Great Place to Work vamos lá é isso que os profissionais estão falando eu estou torcendo por vocês eu tenho minha empresa favorita no Great Place to Work 2024 2024 obrigada muito bem então vamos para o nosso resumo aqui das cinco tendências já mencionando que o estudo da Gartner o link aqui pro download vai estar na descrição claro a gente vai redirecionar vocês pra página da Gartner pra vocês baixarem de lá pra gente não não temos autorização de disponibilizar o material diretamente aí vocês fazem o download ali na landing page da empresa especificamente né mas vamos lá a primeira grande tendência é fortalecer a cultura organizacional remotamente a segunda grande tendência é gerir o bem-estar dos colaboradores a terceira é desenvolver melhor os líderes a quarta melhorar as estratégias de carreira e a quinta e última usar melhor a tecnologia no RH chegamos ao final dessa edição especial aqui do gestão de pessoas eu diria super especial né uma honra estar aqui com você Pat e também estar podendo falar desse assunto com vocês da comunidade do RH que acompanha a gente são mais de 30 mil pessoas acompanhando o programa durante o ano mais de 150 episódios já divulgados o programa no começo quando você participou das edições chegou a ter uma hora e meia de duração era uma hora de conteúdo e meia hora de painel de debate com o público ao vivo perguntando então a gente tem vários episódios acho que até o episódio 30, 40 era uma hora e meia de duração então a gente tem quase que um MBA aqui pra quem é DRH porque você fala de 150 episódios com uma hora e 15 de média acho que estava falando de 200 e tantas horas de conteúdo de RH para RH quer dizer a gente trazendo todos os subsistemas do RH trazendo grandes executivos de RH pra falar dos seus dilemas dos seus cases boas práticas tendências então pra quem é novo por aqui tá vendo esse conteúdo pela primeira vez que é o conteúdo que tem mais visualização no ano quando a gente fala de tendência não deixa de seguir a playlist tem muito conteúdo super legal e pro ano que vem já estamos no finalzinho do ano vocês vão estar vendo esse vídeo provavelmente entre outubro e dezembro estamos programando um ano super legal em 24 aqui do gestão de pessoas então continua seguindo nossa playlist que tem muita coisa legal pela frente muito obrigado Pathy mais uma vez uma honra um prazer e muito obrigado a vocês também que acompanham o programa e nos vemos na próxima edição um abraço a todos e todas e até lá a todos e todas